Presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Almir Vieira, seu nome estendo também o cumprimento aos demais militares aqui presentes na mesa. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, em especial aqui aos homenageados desta noite, e dizer que vou fazer a leitura do currículo do Sargento Walker, assim eu conheço, porque o currículo é extenso, não dá para decorar isso aqui não, Sargento. O Sargento entrou na Polícia Militar em 1988, como terceiro sargento. Em dezembro de 1989, aqui foi promovido a segundo sargento, então, em 1997, primeiro sargento, e em 2005, subtenente. Então, ficou só o apelido, Sargento Walker, porque, na verdade, ele é subtenente. Ele tem curso de formação em sargento, que fez lá em 1988, e também um curso de aperfeiçoamento em sargento em 2005. Trabalhou como comandante na base operacional das Itopavas. Foi gestor dos Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau. Foi vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Itopava Central e bairros adjacentes. No serviço do 10º Batalhão, trabalhou como sargento comandante do policiamento de rádio-patrulha e coordenador da Central Regional de Emergência. É bacharel em Direito pela FURB, advogado e pós-graduado em Política e Gestão de Segurança Pública na Universidade de Estácio de Sá. E hoje é acadêmico em História, onde faz licenciatura e trabalha no Colégio Feliciano Nunes Pires, lá no Colégio Policial Militar, também com o nosso major, Thiago Guilherme. Foi candidato a vereador em 2006, acho que em 2008. Fez 1.349 votos, presidente. Fez mais votos do que eu. E na PM realizou um curso de atendimento pré-hospitalar e curso de policiamento comunitário. Possui várias histórias marcantes dentro da PM, teríamos que ter aqui muito mais tempo para contar todas, mas é importante essa participação do sargento Walker com a comunidade de Blumenau. Esse trabalho comunitário que o sargento Walker sempre fez aqui na nossa cidade. Por isso a proximidade dele com a questão política, por isso foi candidato a vereador. Então, essa aproximação com a comunidade demonstra que, muito além da farda, do trabalho normal, assim também como o major Thiago Guilherme aqui, todos conhecemos o trabalho como gestor lá no Colégio Policial Militar. O senhor João, que tem esse trabalho maravilhoso de reciclagem e de saúde mental dentro da Polícia Militar, também tem o sargento Walker, além do seu ofício normal de subtenente, ou de currículo dentro da Polícia Militar, atravessa esse currículo para se aproximar da comunidade de Blumenau. Isso é prova de que as pessoas que vêm para cá, para a nossa cidade, acabam adotando a nossa cidade como a cidade do coração, acabam vivendo aqui e acabam, muitas vezes, somando muito mais até de pessoas que moram aqui na nossa cidade. Isso é curioso. Então, para nós, como o presidente Almir Vieira falou, é uma honra estar aqui hoje homenageando vocês, na frente dos familiares de vocês, perante a TVL, perante a rede social. Esse é o objetivo, e quero aqui parabenizar o presidente Almir Vieira por trabalhar essa comenda Duque de Caxias para dar justamente holofotes para vocês, já que vocês representam para nós a segurança, representam a ordem, representam o progresso, que é o que nós mais precisamos. Hoje, quando circula dentro de um Uber, pergunto a maioria das pessoas que fazem Uber em Blumenau não são de Blumenau. Você pergunta como é que você veio para cá e tal, e já explica, olha, porque eu morava lá na cidade e tal, mas acabei vindo aqui para a cidade, porque Blumenau é uma cidade segura. Então, isso traz, de certa forma, muita gente aqui para a nossa cidade de Blumenau. E quem garante essa segurança, e essa sensação de segurança certamente começa pela polícia militar. Então, eu tenho aqui a agradecer por todos os serviços prestados para a comunidade de Blumenau, dizer com muito carinho, sargento, que sou muito amigo do seu irmão, do Carlos Walker, do seu sobrinho, do Arthur Walker, mas a entrega desta comenda não é por uma questão de amizade, sim por reconhecimento e mérito profissional. Muito obrigado a todos. Convidamos, neste momento, o senhor Marcos Roberto Walker para fazer... Opa! Convidamos o senhor Marcos Roberto Walker para receber a comenda das mãos do vereador César Campesato. Convido a família, amigos, para participarem junto da foto. César Campes Convidamos, neste momento, o senhor Marcos Roberto Agora, convido o subtenente Marcos Roberto Walker para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Presidente Amil Vieira, meu vereador Campesato, capitãe Cassiane e tenente Uger. É isso? Utser, cumprimentando a todos, então, queria agradecer a homenagem de hoje. Acho que coroa um trabalho que eu cheguei aqui em 89, né? Labutaram em nome da Polícia Militar, jovem, de 20 anos de idade, e cá estou eu hoje com 54, 56, estudando, trabalhando e estudando no Colégio Militar. A minha carreira na Polícia Militar é uma carreira que começou em 85, porque eu sou aluno do Colégio Militar. Eu sou a segunda turma desse colégio, e hoje, aos meus 55, eu sou secretário e estudando História por ano que vem dar aula para os guris. Eu fui também monitor no Colégio Militar, em 89, eu tive o prazer de ser convidado para ser monitor lá como sargento formado. Então, o Colégio Militar me cerca de todas as maneiras. Hoje, com muito orgulho, agradecendo já de antemunho em público ao convite do Major Guilardi. Eu sou secretário do Colégio Militar, estou secretário, né? E a minha carreira sempre foi Blumenau. Blumenau é a minha paixão, minha terra, adotei ela aqui há muito tempo. Meus pais estão aqui hoje, estão no caminho, né, pai? Eu sou lá de São Miguel do Oeste, para quem não sabe, extremo oeste catarinense, divisa da Argentina. Então, os meus pais, meu pai e minha mãe estavam aqui, para vocês viram, eles estão três, quatro meses comigo aqui, três, quatro meses no Oeste. Então, porque Blumenau é a minha terra, não sei ficar sem ela. Fiquei quatro anos fora, fiquei triste e doente. Tive que voltar. E a minha carreira aqui foi uma carreira realmente comunitária. Cuidei dos conselhos comunitários de segurança por muito tempo. Trabalhei na Base Norte, onde eu considero minha casa, a Itopalva Central. Já estive aqui defendendo a Itopalva Central nessa casa, como vice-presidente do Conselho de Comunidade de Segurança da Itopalva Central. E acho aquele bairro fantástico. Em 1996, aportei lá como a segunda base descentralizada da Polícia Militar de Santa Catarina, quando a PM aprendeu que tinha que ir para o bairro, ir para a comunidade. Nós estivemos lá. Então, acho que a Base Norte realmente foi um grande marco na minha vida. Depois, vim para o batalhão e acabei indo para a reserva remunerada em 2013. Fui advogar. Advoguei em cinco anos nessa comunidade, na comarca, como advogado de carteirinha, como diz um amigo meu. Cheguei à conclusão que está difícil advogar. E resolvi abraçar de volta a Polícia Militar e voltei para o Colégio Militar. Então, eu sou recontratado no Colégio. Estou muito feliz, muito feliz mesmo lá. Colégio, né? Colégio é lindo. Colégio é meu coração, gente. Eu amo de paixão aquilo lá. Amo mesmo. Então, quando falo de Colégio, eu acho que é o futuro. Nós estamos plantando a semente lá, meu presidente. Ainda tem solução. Ainda tem solução. E aquilo lá é o futuro. Pena que o Estado não pode gastar mais e ter muito mais colégios militares por aí. Com essas palavras e agradecimento a todos aqui presentes, coroa a minha carreira. E obrigado. Tá bom? Senão eu não vou chorar mais. Aplausos. Aplausos.